História dos Animais Livro 4, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Principais gêneros de animais não sanguíneos. Ponto sobre os animais sanguíneos. Relatamos acima as partes que apresentam em comum. As que são particulares de cada gênero. As que não são homogêneas e as homogêneas. As internas e as externas. Temos de considerar agora os não sanguíneos. São vários os gêneros que lhes correspondem. Por exemplo, os chamados cefalópodos. Incluem-se neste gênero todos os não sanguíneos que tem, por fora, uma parte carnuda e, por dentro, se ativerem traço, uma parte dura. Do mesmo modo que os sanguíneos, é o caso dos chucos. Há depois os crustáceos. Pertencem a este grupo todos os que têm uma parte sólida no exterior e por dentro são moles e carnudos. A parte dura que os constitui não é friável, mas pode dobrar-se. A este gênero pertencem as lagostas e os caranguejos. Há também os testáceos. Estes são animais com uma parte interior carnuda e uma exterior sólida. Esta é friável e quebradiça, mas não se dobra. Estão neste caso os caracóis e as ostras. Em quarto lugar vem os insectos. Aqui pertence um grande número de espécies diferentes de animais. Incluem-se nos insectos todos os animais que, como o nome indica, apresentam segmentos. Quer na face abdominal, quer na dorsal, ou em ambas. E que não possuem uma parte óssea e outra carnuda em separado. Mas consistem numa matéria de natureza intermédia. Ou seja, tem o corpo igualmente rígido por dentro e por fora. Há insectos sem asas, como o uro e a escolopendra. Outros, com asas, a abelha, o besoiro e a vespa. Por exemplo, há ainda casos em que a mesma espécie pode ter ou não ter asas. As formigas, por exemplo, que os são aladas ou não. E os chamados pirilampos. Os cefalópodes, os que se designam por cefalópodes, têm, no exterior, as partes seguintes. Primeiro que se designa por tentáculos. Depois, a seguir a estes, a cabeça. E em terceiro lugar o saco que envolve as partes interiores. Que há quem designe também por cabeça. O que é uma nomenclatura errada. Vem, por fim, as barbatanas, em torno do saco. Em todos os cefalópodes, a cabeça fica entre os tentáculos e as vísceras. Todos têm oito tentáculos com duas fiadas de ventosas. Salvo numa variedade de polvos. É exclusivo dos chocos, das lulas pequenas e das grandes ter dois longos tentáculos. Terminados por uma parte áspera, com uma dupla fiada de ventosas. Usam-nos para agarrar e levar a boca a comida aí. Quando há tempestade, lançam-nos sobre os rochedos como se fossem âncoras. E lá ficam presos. É com aquela espécie de barbatanas que tem em volta do manto que eles nadam. Nos tentáculos. Todos sem excepção apresentam ventosas. O polvo serve-se dos tentáculos como de pés e de mãos. É com os dois situados sobre a boca que ele prende os alimentos. Com o último, que é mais pontiagudo. O único que tem uma cor esbranquiçada e que se apresenta é bifurcado na ponta. Esta bifurcação vem no prolongamento do raques. Designa-se por raques a parte lisa, que fica oposta às ventosas. Desse tentáculo serve-se para a cópula. Diante do manto e por cima dos tentáculos situa-se um tubo. Por onde espelhem a água que entra na cavidade visceral quando abrem a boca para engolir. Podem voltá-lo para a direita e para a esquerda. É pelo mesmo tubo que expulsam a tinta. Este tipo de animal nada oblicuamente na direcção do que se chama cabeça, estendendo os tentáculos. Este modo de nadar permite-lhe ver para a frente. Já que os olhos se situam em cima, a boca fica para trás. Quanto à cabeça, enquanto está vivo, tem na dura e como se estivesse inchada. É da face inferior dos tentáculos que se serve para agarrar e prender. E a membrana situada entre eles mantém-na completamente distendida. Mas se for lançado para a praia, deixa de poder agarrar. Há uma diferença entre os polvos e os restantes cefalópodis de que já tratamos. É que nos polvos a cavidade visceral é pequena e os tentáculos longos. Nos outros, a cavidade é longa e os tentáculos são curtos. De modo que não servem para a locomoção. Se os compararmos uns com os outros, a lula é mais comprida. O choco, mais espalmado. De entre as lulas, as chamadas gigantes são muito maiores. Há as que chegam a medir 5 côvados. Pode haver chocos que atingem 2 côvados. Como também os tentáculos do polvo podem ser desse mesmo tamanho ou ainda maiores. As lulas gigantes são relativamente raras e não tem a mesma forma que as lulas pequenas. A parte pontiaguda das lulas gigantes é mais chata. E tem uma barbatana em círculo que rodeia toda a cavidade visceral. Enquanto na lula pequena é um espaço livre. A lula gigante, como de resto também é pequena, existe no mar alto. Em todos estes animais, a cabeça está situada a seguir aos apêndices e entre eles, que são designados por tentáculos. Compreende a boca, onde estão implantados dois dentes. Por cima ficam dois grandes olhos, entre os quais se situa uma cartilagem pequena com um cérebro de dimensões reduzidas. Na boca fica uma pequena massa carnuda. Nenhum destes animais tem propriamente língua. E essa massa carnuda que lhe faz às vezes. Depois da cabeça, no exterior, pode ver-se uma parte que parece um saco. A carne que o constitui é susceptível de se repartir, não no sentido longitudinal, mas em círculo. Todos os cefalópodes possuem uma pele que envolve esta carne. A seguir a boca tem um esófago longo e estreito. Aqui se segue um pato grande e arredondado, como o das aves. Vem depois o estômago, semelhantes a uma coalheira, que, pela forma, se parece com a espiral dos búzios. Do estômago dirige-se para cima, na direcção da boca, um intestino delgado. Mesmo assim o intestino é mais espesso do que o esófago. Nenhum cefalópode tem vísceras, mas apenas o que se chama fígado e, por cima, o saco da tinta. É o choco cefalópode que o tem mais cheio e maior. O que se passa é que todos os cefalópodes, quando assustados, projetam a tinta. O choco, sobretudo. O tal fígado situa-se abaixo da boca e é atravessado pelo esófago. Na parte superior do intestino encontra-se, por baixo, o saco da tinta, envolvido pela mesma membrana que o intestino. De forma que é pela mesma passagem que saem a tinta e os excrementos. Por outro lado, estes animais apresentam no corpo uma espécie de pelos. O choco, a lula pequena e a lula gigante tem as partes rígidas no interior do corpo. Na região dorsal, é o que se chama o osso do choco e os bastonetes, mas existem diferenças. Assim, o osso é resistente e largo, de uma consistência intermédia entre uma espinha de peixe e o osso, e feito de uma substância quebradiça esponjosa, enquanto o das lulas é fino e mais cartilaginoso. Também pela forma este órgão é diverso de uma espécie para outra, do mesmo modo que o manto. Os polvos não têm, no interior, nenhuma parte tão dura como esta, mas o revestimento da cabeça é cartilaginoso e torna-se mais duro se o animal já for crescido. As fêmeas são diferentes dos machos. Estes têm, por baixo do esófago, um canal que vai do cérebro à parte inferior do manto. O ponto em que ele termina assemelha-se a uma teta. Nas fêmeas há dois órgãos deste género e situados em cima. Em ambos os sexos se encontram, por baixo destas tetas, uns corpos avermelhados. O polvo tem um ovo que forma uma massa única, de contorno irregular e volumoso. O líquido que lhe fica dentro é de uma só cor, mole de tom branco. O tamanho do ovo é tal que dava para encher um recipiente maior do que a cabeça do próprio polvo. O choco possui dois sacos que contém muitos ovos, brancos como pedras de granizo. A disposição de cada uma destas partes pode observar-se em quadros anatômicos. Todos os machos deste grupo de animais diferem das fêmeas, principalmente no caso dos chocos. Assim, a face dorsal do saco, para além de ser mais escura do que a abdominal, é mais rugosa no macho do que na fêmea. O macho tem também a face dorsal raiada e a extremidade posterior mais pontiaguda. Há várias espécies de polvos. A primeira, que é a de maiores dimensões, compreende os que vivem à superfície. Os que se encontram junto à costa são bem maiores do que os de alto mar. Há outros que são pequenos, matizados e que não são comestíveis. Outras duas variedades são o polvo conhecido por almiscarado, que se caracteriza pelo comprimento dos tentáculos e por ser o único cefalópode. Com uma só fiada de ventosas, todos os outros têm duas. E aquele outro aqui uns chamam boliteno e outros ózules. Há dois outros tipos que vivem em conchas. Um aqui é a quem chame nautiloargonauta ou também ovo do polvo. Apresenta uma concha semelhante à válvula concava de um bivalve, mas privada da outra metade. Este é um animal que vive muitas vezes junto à costa e que as ondas podem lançar para a terra firme. Mas se lhe cair a concha, ele fica perdido e morre em terra. Trata-se de animais pequenos, que pela forma se parecem com os bolitenas. Há outro polvo que vive numa concha como o caracol. Nunca sai da concha. Mantém-se lá dentro como de resto também o caracol. E estende, de vez em quando, os tentáculos cá para fora. E é tudo quanto aos cefalópudes. Os crustáceos. De entre os crustáceos, um primeiro grupo é das lagostas. Para além de um outro, que lhes é próximo, o dos lavagantes. Estes últimos distinguem-se das lagostas por terem pinças e por mais umas tantas diferenças, que são poucas. Há também o dos camarões e por fim o dos caranguejos. Há inúmeras espécies de camarões e de caranguejos. De entre os camarões, há os palémones, os camarões cinzentos e os de tamanho pequeno, que são de um tipo que não cresce. O dos caranguejos reparte-se em mais espécies ainda, que são difíceis de enumerar. O de maiores dimensões corresponde àquilo a que se chama aranha do mar. Em segundo lugar vem os paguros, os caranguejos de Heracleotise. Por fim, os caranguejos de rio. Há uns tantos que são mais pequenos e sem nome específico. Nas costas da fernice encontram-se outros que se chamam cavalos porque correm a uma velocidade tal que é difícil apanhá-los. Quando se abrem, são ocos por dentro, por falta de alimento. Há ainda um outro gênero de crustáceos, pequeno como os caranguejos, e de aspecto parecido com o lavagante. Todos estes animais, no entanto, como já atrás referimos, têm uma parte sólida, a formar uma espécie de casca. Por fora, em vez da pele, e são carnudos por dentro, na parte inferior tem um certo número de lâminas, onde as fêmeas depositam os ovos. Quanto às patas, as lagostas têm cinco de cada lado, com as respectivas pinças na ponta. Também os caranguejos apresentam ao todo dez patas, com pinças. Entre os camarões, os palemones têm cinco patas de cada lado, agudas na ponta as que estão situadas junto à cabeça, e mais outras cinco de cada lado na região do ventre, achatadas na ponta. Não apresentam lâminas na parte baixa do corpo, mas na face dorsal são semelhantes às lagostas. O camarão cinzento é diferente. Tem primeiro quatro patas de cada lado, seguidas de mais três patas delgadas, de cada lado também. O resto, ou seja, a maior parte do corpo, não apresenta patas. As patas de todos estes animais dobram sem sentido oblíquo, como as dos insectos, e as pinças, quando existem, para dentro. A lagosta tem ainda cauda e cinco barbatanas. O palemon, por sua vez, tem cauda e quatro barbatanas. O camarão cinzento tem as barbatanas, de cada lado, mesmo junto à cauda. Um e outro tem a parte média da cauda espinhosa, mas no cinzento essa parte é larga e no palemon pontiaguda. O caranguejo é o único dos animais deste tipo que não tem cauda. Como também o corpo dos camarões e das lagostas é alongado e o dos caranguejos, arredondado. No que respeita a lagosta, macho e fêmea são diferentes. Assim, a primeira pata da fêmea é bifurcada. Enquanto a do macho tem apenas um ramo, a fêmea tem as barbatanas abdominais grandes e imbrancadas até a parte estreita do abdômen. O macho tem nas pequenas e não imbrancadas. Por fim, no macho as patas posteriores são grandes e pontiagudas, como se fossem esporões. Enquanto as da fêmea são pequenas e rombas. Uns e outras tem, à frente dos olhos, duas antenas compridas e rugosas e, por baixo destas, outras mais pequenas e lisas. Os olhos de todos estes animais são duros e viram-se, para fora e para dentro, obliquamente. Do mesmo modo também os olhos da maior parte dos caranguejos são móveis. E mesmo mais, o lavagante é, no conjunto, de um tom acinzentado com manchas escuras. As patas que tem na parte inferior, a seguir as grandes, são oito. Tem depois as pinças grandes, muito maiores e mais largas na ponta do que as da lagosta, e de tamanho assimétrico. A da direita tem a ponta alongada e fina. A da esquerda tem a grossa e arredondada. Cada uma delas é fendida na extremidade, como uma mandíbula com dentes embaixo e em cima. Somente a da direita tem-nos todos pequenos e dispostos em serra. E a da esquerda tem os do bordo em forma de serra e os de dentro em forma de molar. Estes últimos são, em baixo, em número de quatro e todos soldados e, em cima, em número de trezes separados. As duas pinças têm a parte superior móvel, e assim fazem pressão sobre a face inferior. São curvas na direcção uma da outra, como se a natureza as tivesse feito para agarrar e apertar. Por cima das pinças grandes encontram-se duas outras, que são peludas, um pouco abaixo da boca, e por baixo destas últimas, uma espécie de geuras minúsculas em torno da boca, que são peludas e abundantes. Esses órgãos estão em constante movimento. O animal dobra e aproxima da boca as duas patas peludas. As patas situadas junto à boca apresentam também apêndices finos. O lavagante tem dois dentes como a lagosta, e por cima umas antenas longas. Mesmo assim mais curtas e mais delgadas do que as da lagosta. Mas tem também outras quatro antenas de forma idêntica, mas mais curtas e finas. Por cima delas, apresenta uns olhos pequenos e pouco salientes, que não tem o tamanho dos da lagosta. O superfície que fica por cima dos olhos, aguda e rugosa, parecida com uma fronte, é maior do que a da lagosta. De uma forma geral tem a fronte mais pontiaguda, o tronco muito mais largo do que o da lagosta e o corpo. No seu conjunto, mais carnudo e mais mole. Das oito patas que possui, quatro são bifurcadas na ponta e as outras quatro não. A zona do que se designa por abdômen é dividida exteriormente em cinco partes. Há uma cesta, terminal e achatada, com cinco lâminas. No interior, onde as fêmeas depositam os ovos, existem quatro partes peludas. Sobre cada uma das ditas partes, o lavagante tem uma espinha, curta e direita, voltada para fora. Tem o corpo inteiro liso, incluindo a zona do tronco, no que se distingue da lagosta, que o tem rugoso. Em contrapartida, a parte exterior das pinças maiores tem espinhos enormes. Não há diferenças a registrar entre o macho e a fêmea. Tanto um como o outro tem uma das duas pinças maior do que a outra. E nenhum nem outro as tem nunca do mesmo tamanho. Todos os crustáceos absorvem a água do mar junto à boca. Os caranguejos espelem-na fechando uma pequena parte deste orifício. E as lagostas expulsam-na junto a uma espécie de geuras que possuem e que, no caso delas, são numerosas. Há aspectos comuns em todos estes animais. Todos têm dois dentes. Mesmo as lagostas têm dois à frente. Na boca, apresentam uma parte carnuda que faz às vezes de língua. Vem a seguir um estômago logo depois da boca. Excepção feita às lagostas, que têm um esófago pequeno antes do estômago. Depois do estômago, um intestino recto. Este termina, no caso das lagostas e afins e dos camarões, diretamente na cauda, no sítio onde se evacuam os excrementos e as posturas dos ovos. Nos caranguejos, vai até o ponto em que o abdômen se dobra. E ao meio deste, os ovos, também no caso deles, são postos no exterior. As fêmeas destes animais têm, junto ao intestino, o órgão em que se situam os ovos. É também comum a todos estes animais o chamado fígado ou hepatopâncreas. Particularidades de cada espécie Importa agora observar as particularidades próprias de cada espécie. Assim as lagostas possuem, como atrás se disse, dois dentes grandes e oucos, em cujo interior existe um humor semelhante ao fígado. E, no meio dos dentes, uma estrutura carnuda que constitui uma espécie de língua. A seguir a boca, apresentam um esófago curto e depois um estômago membranoso em cuja entrada se encontram três dentes, dois consecutivos e um terceiro por baixo. Da parte lateral do estômago parte um intestino simples e de espessura constante em toda sua extensão, até ao ponto de saída dos excrementos. Todos estes órgãos se encontram, de igual modo, nas lagostas, nos camarões e nos caranguejos. É que também estes últimos têm dois dentes. Por sua vez, as lagostas apresentam um canal, que sai da parte inferior do tórax e se prolonga até o orifício dos excrementos. Na fêmea, faz a função de útero. No macho, de canal seminal. Esse canal fica encostado à superfície e concava da carne, de modo que esta se situa entre ele e o intestino. Por seu lado, o intestino está sob a parte convexa, o canal na parte concava, numa disposição semelhante à que se encontra nos quadrúpedes. Não há diferenças entre o canal do macho e o da fêmea. Ambos são finos e brancos. Contém um líquido amarelado e ligam-se ambos ao tórax. É também assim que nos camarões se apresentam os ovos e as circunvoluções. Como sua característica própria, diversa da fêmea, o macho apresenta, na carne situada na parte inferior do tórax, dois corpos brancos e distintos, que se parecem, pela cor e pela configuração, com os tentáculos do chuco. Estes corpos têm uma forma espiral como o hepatopâncreas do búzio. Têm o seu ponto de partida nas cavidades que ficam na base das últimas patas. Nesse ponto, os machos têm uma carne vermelha, cor de sangue, pegajosa ao tacto, e que nada tem em comum com a carne. A partir deste órgão, que se encontra sobre o tórax e que tem forma de búzio, sai uma outra espiral com espessura semelhante à de um fio. Por baixo encontram-se dois corpos granulados, aderentes ao intestino, que são as glândulas seminais. Estes são, portanto, os órgãos do macho. A fêmea tem ovos de cor vermelha, ligados ao estômago e a cada lado do intestino até a parte carnuda envolvidos por uma membrana delgada. São estas, portanto, as partes internas e externas destes animais. Particularidades dos caranguejos No caso dos sanguíneos, acontece que as partes internas têm nomes próprios, pois todos esses animais têm as vísceras no interior. O mesmo se não passa com nenhum dos que não são sanguíneos, que em comum com os sanguíneos têm apenas o estômago, o esófago e o intestino. Em relação aos caranguejos, a cujas pinças e patas nos referimos anteriormente, ficou dito quais e onde as têm. Em geral todos apresentam a pinça do lado direito mais grossa e mais forte. Como também antes ficou dito, a propósito dos olhos, que a maioria deles olha de lado. O tronco forma, no corpo dessas espécies, um todo indivisível com a cabeça e, em certos casos, até outra parte. Quanto aos olhos, uns têm-nos implantados lateralmente em cima, logo abaixo do dorso, e muito afastados, outros têm-nos ao centro e muito próximos um do outro. Como, por exemplo, as sapateiras e as santolas. A boca se torce abaixo dos olhos e tem dentro dois dentes, como na lagosta, que não são arredondados, mas alongados. Sobre os dentes existem dois opérculos, entre os quais está algo semelhante ao que na lagosta fica próximo dos dentes. O caranguejo absorve água junto à boca, retendo-a com os opérculos, e espelha-a pelos canais situados sobre a boca, tapando com os opérculos o sítio por onde ela entrou. Estes canais ficam logo abaixo dos olhos. Mal absorve a água, fecha a boca por meio dos dois opérculos e desta forma espelha a água do mar logo de seguida. A seguir aos dentes fica o esófago, que é muito curto, de tal modo que dá a ideia de que o estômago se liga diretamente à boca. O estômago, que vem a seguir, divide-se em dois braços e, do meio, sai um intestino simples e estreito. Este termina debaixo do opérculo exterior, como acima se afirmou. No caranguejo, o intervalo entre os opérculos, junto aos dentes, parece-se com o da lagosta. No seu interior, o tronco apresenta um líquido amarelado e também uma espécie de pequenos corpos brancos e de forma alongada, a par de outros salpicados de vermelho. O macho distingue-se da fêmea pelo tamanho, pela largura e pelo abdômen. A fêmea tem no maior, mais destacado do corpo e mais peludo, como acontece também nas lagostas fêmeas. É esta a disposição dos órgãos nos crustáceos, características gerais dos testáceos. Os animais testáceos, como os caracóis, os borrelhos e tudo o que se chama conchas, como também o grupo dos ouriços do mar, tem a parte carnuda. Quando a tem, idêntica dos crustáceos, ou seja, no interior, e a concha por fora, sem que dentro haja qualquer substância sólida. Estes animais apresentam, de uns para os outros, inúmeras diferenças, quer a nível das conchas, quer da carne no interior. De facto, alguns não têm carne, em absoluto, caso do ouriço do mar. Outros têm, mas fica lá dentro e é invisível. A excepção da cabeça, como, por exemplo, os caracóis ou aqueles a que há quem chama e volutas e, no mar, o búzio, o búzio fêmea, o borrelho e os outros turbinados. Entre os restantes, uns são bivalves e outros univalves. Chamam bivalves aos que possuem duas conchas e univalves aos que só têm uma. Neste último grupo, a parte carnuda fica descoberto, como é o caso da lapa. Entre os bivalves, um e podem se abrir, como as ameijos e os mexilhões. É que todas estas espécies têm as conchas presas de um lado e soltas do outro, de modo que podem fechar e abrir. Há outros que são bivalves, mas estão presos dos dois lados, como os lingueirões. Há também os que são completamente cercados pela concha e não deixam à vista, da parte de fora, qualquer sinal de carne, como acontece com o que se chama assídias. Por outro lado, as próprias conchas diferem umas das outras. Uns testáceos apresentam uma concha lisa, como o lingueirão. Um mexilhão e certas conchas que se designam por vezes por mactras. Outros têm na rugosa, caso das ostras, dos funis, de certas variedades de conchas e dos búzios. Neste último grupo, uns têm uma concha canelada, como o leque e algumas conchas. Outros não têm estrias, como os funis e outras variedades de conchas. Os testáceos variam também na espessura, mais grossa ou mais fina, da concha. Quer no seu conjunto, quer em certas partes bem definidas. Por exemplo, nos bordos. Uns têm uma concha de bordos finos, como os mexilhões. Outros têm na de bordos espessos, como as ostras. Há também os que se movem pelos seus próprios meios, como o leque. Há até quem diga que os leques voam, dado que é frequente saltarem para fora do recipiente usado na captura, e outros que não saem do sítio onde estão fixos. Caso do funil. Mas todos os turbinados se mexem e arrastam, mesmo a lapa solta-se para ir à procura de alimento. Um ponto comum entre estes animais e as outras conchas é a terem a concha lisa por dentro. A parte carnuda, quer nos univalves, quer nos bivalves, está de tal modo presa a concha que é preciso fazer o força para soltar. Nos turbinados solta-se melhor. Há uma particularidade na concha destes últimos. É que a extremidade oposta à cabeça forma sempre uma espiral. Além disso, todos apresentam de nascença um opéculo. Por outro lado, todos os turbinados têm a concha à direita e movem-se, não no sentido da espiral, mas no contrário. São estas as diferenças que se registram na parte exterior dos animais deste gênero. Quanto aos órgãos internos, todos são, de natureza, muito semelhantes. Sobretudo os turbinados é no tamanho que as diferenças se verificam e por certos traços mais ou menos acentuados. Não há também grandes diferenças entre os univalves e os bivalves na sua maioria. As variantes que apresentam são ligeiras. As diferenças são maiores com os que não se movem. Este ponto será esclarecido mais adiante. A estrutura de todos os turbinados é a mesma. A única diferença está, como dissemos, na proporção. De facto, uns, os maiores, têm as partes maiores e mais visíveis. Outros, pelo contrário, têm as mais pequenas. Há também divergências quanto à consistência, mais dura ou mais mole, ou a outras características do mesmo tipo. Assim, todos apresentam a parte carnuda que fica no bordo, a entrada da concha, resistente, embora em maior ou menor grau. Do meio dessa região carnuda partem a cabeça e dois tentáculos. Estes, nos animais maiores são grandes, nos menores são minúsculos. A cabeça sai, em todos, da mesma maneira. E se o animal é perturbado, ela recolhe-se para dentro da concha. Alguns têm boca e dentes, caso do caracol, afiados, pequenos e finos. Também têm trompa, como a das moscas, em forma de língua. Nos búzios fêmeas e nos búzios este órgão é resistente. E, se comparado com o dos moscardos e dos estros que penetram na pele dos quadrúpedes, a sua potência é, em proporção, ainda mais forte. São até capazes de perfurar as conchas das suas presas. A boca segue-se sem interrupção estômago. Este órgão, nos gasterópodes, parece-se com o papo das aves. Na face inferior apresentam dois pontos brancos e resistentes, parecidos com umas tetas, como existem também nos chocos, salvo que nesses que agora nos ocupam se apresentam mais rígidos. Do estômago parte um esófago simples e longo, que vai até o hepatopâncreas, no extremo da concha. Estes órgãos são perfeitamente visíveis nos búzios fêmeas, e nos búzios encontram-se na espiral da concha. Depois do esófago vem o intestino, entre esses órgãos a continuidade, de modo que o conjunto se apresenta como um canal simples, que vai até o orifício anal. O ponto de partida do intestino fica perto da espiral do hepatopâncreas, onde ele é mais largo. É que o hepatopâncreas é, em boa parte, uma espécie de órgão de excreção nos testáceos. Depois dá a volta e torna a subir até a parte carnuda. A sua extremidade fica junto da cabeça, e é aí que se afectua a expulsão dos excrementos em todos os turbinados, terrestres e marinhos. Nos gasterópodes de grandes dimensões, parte do estômago, seguindo ao longo do esófago sempre envolvido numa membrana fina. Uma canal longa e branco, de cor parecida com a das tetas referidas acima. Apresenta segmentos, como o ovo da lagosta, com a diferença de que é branco, enquanto o ovo da lagosta é vermelho. Este canal não possui nenhum orifício, nem abertura. Está envolvido por uma membrana fina e encerra no interior uma cavidade estreita. Do intestino segue, para baixo, uma massa contínua, negra e rugosa, como a que se encontra nas tartarugas, mas menos escura. Os gasterópodes marinhos têm também esta massa e o canal branco, mas menor nas espécies mais pequenas. Univalves e bivalves. Os univalves e os bivalves assemelham-se aos referidos gasterópodes em certos aspectos e diferem outros. Também têm cabeça, tentáculos, boca e uma espécie de língua. Mas estas partes, nos de menores proporções, não são perceptíveis em função dessa mesma pequenez, como também não são visíveis quando os animais morrem ou não se mexem. Todos têm hepatopâncreas, mas nem sempre no mesmo sítio, nem com o mesmo volume ou com idêntica visibilidade. As lapas têm no embaixo, no extremo da concha, os bivalves, na chaneira. Todos têm uma espécie de barbas dispostas em círculo como nos leques. O chamado ovo, nos que o têm, na época de o terem, fica numa das metades da circunferência, como o branco dos gasterópodes. Porque a afinidade entre estes órgãos, mas todas estas partes, como ficou dito, são visíveis nos animais grandes, enquanto nos pequenos não se distinguem por completo ou quase. Assim, é sobretudo nos leques grandes que elas são perceptíveis. São estes os que apresentam uma das valvas chatas, como uma espécie de tampa. Nos outros testáceos, para além dos aqui referidos, o orifício dos excrementos fica de lado. É que existe um canal por onde o animal evacua. O hepatopâncreas, como referimos, é em todos uma excreção em volta por uma membrana. O chamado ovo não tem canal de saída em nenhuma espécie. Trata-se apenas de uma saliência na carne. Nem se situa do mesmo lado do intestino, o ovo fica à direita, o intestino, à esquerda. Nos restantes testáceos, é deste modo que se faz a saída das excreções. Mas na lapa selvagem, que há quem designe por orelha do mar, os excrementos saem pela parte inferior da concha, que é perfurada. Visível é nela também o estômago, a seguir a boca, e uma espécie de ovos. Mas sobre a disposição de todos estes órgãos, consulte-se quadros anatômicos. O chamado Bernardo Eremita partilha, ao mesmo tempo, características dos crustáceos e dos testáceos. Pela constituição, aproxima-se do tipo das lagostas, e nasce sem qualquer revestimento. Mas porque se mete dentro de uma concha na qual vive, torna-se semelhantes aos testáceos. Por isso parece pertencer em simultâneo aos dois grupos. Pela forma, pode dizer-se, em palavras simples, que este animal se parece com as aranhas. Excepção feita ao fato de ter a parte inferior da cabeça e do tórax maior do que da aranha. Tem dois apêndices pequenos, delgados e vermelhos. E, sob eles, dois olhos grandes, que não são retrácteis nem se inclinam para o lado. Como os dos caranguejos. Antes se mantém direitos. Por baixo dos olhos fica a boca e, em volta dela, uma espécie de pelos abundantes. Vêm depois duas patas em pinça, que lhe servem para agarrar, e, de cada lado, outras duas, e uma terceira, mais pequena. A parte inferior do tórax é completamente mole e, depois de aberta, amarela por dentro. Da boca sai um só canal que segue até o estômago. O canal de excreção não é perceptível. As patas e o tórax são duros, mas menos do que os dos caranguejos. Este animal não está aderente à concha como os búzios fêmeas ou os búzios, soltando-se facilmente. As espécies que se encontram dentro de conchas em espiral são mais alongadas do que as trompas. Aliás, o tipo das trompas é um gênero distinto. Embora próximo dos anteriores em tudo mais, tem a pata bifurcada da direita pequena e a da esquerda grande. E, por isso, é sobretudo sobre esta última que se apoia ao andar. Nas conchas destes animais e em alguns outros, encontra-se um parasita, cujo modo de aderência à concha é praticamente o mesmo. É o que se chama o coxo. A trompa tem a concha lisa, grande e arredondada, e uma forma parecida com a do búzio. Mas distingue-se pela cor do pâncreas, que não é negra mas vermelha. Está fortemente presa a concha, no centro. Quando está a bom tempo, estes animais desprendem-se e vão à procura de alimento. Mas se houver vento, os bernardo-eremitas mantêm-se abrigados nos rochedos e as trompas agarram-se como as lapas. O mesmo se passa com os hemorroides. E com todos os seres deste tipo, aderem às pedras quando levantam o opérculo, que se parece com uma espécie de tampa. Este opérculo, nos turbinados, faz a mesma função da segunda concha nos bivalves. O interior é carnudo e lá se situa a boca. A disposição é semelhante nos hemorroides, nos búzios e em todos os seres deste gênero. Todos os animais que têm a pata esquerda maior não pertencem aos turbinados, mas às trompas. Há alguns borrelhos que albergam animais parecidos com lavagantes pequenos que se encontram também nos rios. Diferem deles por terem a parte que se encontra no interior da concha mole. Sobre a forma que apresentam há que consultar quadros anatômicos. Os ouriços. Os ouriços não dispõem de uma parte carnuda e esse é o seu traço peculiar. Em todos eles essa componente falta. Não tem portanto nada que se pareça com carne no interior. Em contrapartida, todos têm granulações negras. Há numerosas espécies de ouriços, mas comestível há só uma. É aquela em que se formam o que se chama ovos, que são grandes e comestíveis. E que se encontram tanto nos animais maiores como nos mais pequenos. Mesmo quando ainda minúsculos, já tem os tais ovos. Duas outras variedades são que se designa por espatangos e briços. Estes últimos são ouriços de alto mar e raros. Há ainda os chamados ouriços grandes, que são os maiores de todos. Há também um outro tipo, de pequenas dimensões. Mas com picos grandes e duros, que vivem no mar a muitas braças de profundidade. E que por vezes se usa para tratar a estrangúria. Na região de Torone, há ouriços do mar cuja concha, picos e ovos são brancos. E que são mais alongados do que os outros. Mas os picos que possuem não são grandes, nem rígios. Mas antes molhes. Os corpúsculos negros que lhes saem da boca são numerosos e ligam-se ao canal excretor. Mas não comunicam entre si. Estabelecem assim no animal uma linha de separação. Os que se movem mais e com mais frequência são os comestíveis. A prova está em que tem sempre nos picos alguns resíduos. Todos os ouriços possuem ovos, que em alguns são minúsculos e não servem para comer. Verifica-se que o que se pode chamar cabeça e boca, no ouriço está na parte de baixo. Enquanto em cima fica o orifício excretor. O mesmo se verifica nos turbinados e nas lapas. A razão está em que, como o alimento provém de baixo, a boca se situa de forma adequada. O excremento está em cima, na parte dorsal da concha. O ouriço tem, no interior, cinco dentes ocos, entre os quais fica um corpo carnudo equivalente à língua. A seguir vem o esófago, depois o estômago, dividido em cinco partes e cheio de excreções. Todas as cavidades do estômago se reúnem numa só, no poro excretor, sítio onde a concha está perfurada. Por baixo do estômago, numa outra membrana, fica o que se chama os ovos, cujo número é em par e sempre o mesmo. Ou seja, cinco, um número fantástico. Os corpúsculos negros situam-se em cima, presos a raiz dos dentes, têm um sabor amargo e não servem para comer. Em muitos animais há uma parte idêntica ou análoga. De facto, assim acontece nas tartarugas, nos sapos, nas rãs, nos turbinados e nos cefalópodes. Na cor há diferenças. Mas em todos estes animais os tais corpúsculos são mais ou menos incomestíveis. Seja como for, a boca do ouriço é contínua de ponta a ponta, embora aparentemente essa continuidade se não perceba. Antes se assemelha a uma lanterna sem membrana de protecção. O ouriço serve-se dos picos como se fossem patas. Apoia-se sobre eles e move-os para mudar de lugar. As assídias. De entre os testáceos, as chamadas assídias são os que têm uma natureza mais peculiar. São os únicos que têm o corpo totalmente escondido na concha. E esta é de uma matéria entre a membrana e uma casca. Que se pode cortar como se fosse um couro curtido. Portanto, o animal adera os rochedos por essa espécie de concha. E tem, além disso, dois canais separados um do outro. Que são minúsculos e difíceis de ver. Servem para expelir e ingerir o líquido. Não tem visível qualquer excremento. Como acontece nos outros testáceos. Entre os quais uns se assemelham ao ouriço. Enquanto outros apresentam o chamado hepatopâncreas. Quando se abre o animal, lá dentro encontra-se primeiro uma membrana tendinosa em volta do equivalente à casca. É dentro dessa membrana que está a parte carnuda da assídea. Que em nada se parece com a dos outros testáceos. Mas esta carne, em todas as assídias, é sempre a mesma. Esta parte carnuda tem dois pontos de aderência. A membrana e a pele, em posição oblíqua. E no ponto de aderência, aperta-se de um lado e do outro. Naquele sítio onde se prolonga até os canais que perfuram a concha e que servem para expelir e para ingerir o alimento e o líquido. Um pode considerar-se uma espécie de boca. O outro, um orifício excretor. Um desses canais é grosso. O outro, fino. No interior do corpo há uma cavidade de cada lado. Separadas por uma divisória pequena que faz a união. Numa dessas cavidades encontra-se a matéria líquida. A assídias não possui qualquer outra parte orgânica ou sensorial. Nem, como atrás dissemos a propósito dos outros testáceos. Uma função excretora. A cor que lhe é própria é o amarelo ou o vermelho. As anêmonas. As anêmonas constituem igualmente um gênero à parte. É que também elas vivem fixas nos rochedos. Como certos testáceos. Mas de vez em quando soltam-se. Não tem concha. Antes apresentam todo o corpo carnudo. São sensíveis ao tacto. Atraem e retém uma mão que se aproxime. Como o polvo com seus tentáculos. A ponto de fazerem inchar a mão. Tem a boca situada no meio do corpo e vivem agarradas aos rochedos como se fossem uma concha. Se um peixinho minúsculo lhes ficar ao alcance. Agarram-no como fazem com a mão. Tudo de comestível que lhes esteja por perto é devorado. Há até uma variedade que se solta da rocha e que come o que conseguir arranjar. Oriços do mar ou leques, por exemplo. É óbvio que não possuem nada que se pareça com excrementos. Sob este ponto de vista assemelham-se as plantas. Existem duas variedades de anêmonas. Umas mais pequenas e mais comestíveis. Outras maiores e mais duras. Como as que existem na região de calces. Durante o inverno tem a carne consistente. É essa época de as apanhar e de as consumir. No verão deterioram-se. Tornam-se flácidas e, se se lhes tocar, desfazem-se rapidamente e não se conseguem colher inteiras. Aliás, como sofrem com o calor, tendem a enfiar-se nos rochedos. São estas, em resumo, as partes externas e internas dos cefalópodes, dos crustáceos e dos testáceos. Os insectos. Importa agora abordar, seguindo a mesma metodologia, o gênero dos insectos. Este é um tipo de animal que abrange uma grande quantidade de espécies. De que algumas, ainda que sejam congêneres entre si, não se podem incluir numa designação comum. Caso da abelha, do abelhão, da vespa e de todos os animais desse tipo. Como também aqueles outros que têm as asas em élitro. Como o besouro, o escaravelho, a cantar e de outros parecidos. Entre todos eles há três partes em comum. A cabeça, o tronco que contém o estômago e uma terceira. Situada entre as duas anteriores. Que corresponde ao tronco e ao dorso dos outros animais. Na maioria dos insectos, esta última parte constitui uma só peça. Mas nos que são grandes e possuem muitas patas. Há quase tantas partes intermédias quanto os segmentos. Todos os insectos continuam a viver depois de seccionados. Salvo os que por natureza são muito frios. Ou os que, devido a pequenez do seu tamanho. Arrefecem rapidamente. Até as vespas, uma vez seccionadas. Continuam vivas. Se ainda unidos à parte intermédia. A cabeça e o abdômen mantêm-se vivos. Mas sem ela, a cabeça não sobrevive. Os que são grandes e com muitas patas continuam vivos durante muito tempo depois de divididos em dois. E a parte cortada move-se para um e outro dos extremos da zona seccionada. Quer no sentido do corte, quer no da cauda. Como acontece com a chamada escolopendra. Todos sem excepção têm olhos. Mas nenhum outro órgão sensorial é neles perceptível a não ser, em alguns, uma espécie de língua. O que também todos os testáceos têm. Que lhes serve para perceber e para recolher os alimentos. Nus este órgão é mole. Noutros, muito resistente. Como acontece também no búzio. Os moscardos e os estros têm no rígio. Assim como a grande maioria dos restantes insectos. A todos os que são desprovidos de aguilhão posterior. Ele serve-lhes de arma ofensiva. Como também todos os que o possuem não têm dentes. Excepto um pequeno número. É o penetrar na pele com este órgão que as moscas aspiram o sangue. E é dele que os mosquitos se servem para picar. Alguns insectos também têm aguilhão. Uns têm no interior do corpo. Como as abelhas e as vespas. Outros, no exterior. Caso do escorpião. Este é o único insecto a ter a cauda comprida. Apresenta também pinças. Caso daquela espécie de escorpião que vive nos livros. Os insectos voadores. Para além das outras partes. Têm ainda asas. Aos com duas. As moscas. Por exemplo. E com quatro. Caso das abelhas. Mas nenhum insecto que tenha apenas duas asas. Apresenta aguilhão atrás. Além disso. Entre os insectos voadores. Uns têm um hélitro sobre as asas. Caso do besouro. Outros não têm hélitro. Como a abelha. Mas nenhum deles recorre a cauda para voar. Nem tem túbulo nem divisões nas asas. Há também uns tantos com antenas à frente dos olhos. Como as borboletas e os lucanos. Entre os insectos saltadores. Uns têm as patas posteriores maiores. Outros têm um leme que dobram para trás. Como os membros posteriores dos quadrúpedes. Todos têm a face dorsal diferente da abdominal. Como de resto acontece com todos os outros animais. A carne que lhes forma o corpo nem tem a estrutura da das conchas. Nem a do interior dos testáceos. Nem mesmo a da carne propriamente dita. É uma substância mista. Eis porque não tem nem espinhas. Nem ossos. Nem osso como o do choco. Nem uma concha protectora. O corpo defende-se com a própria rigidez. E não necessita de outra proteção. Tem pele. Mas particularmente fina. São estas as partes exteriores dos insectos. No interior encontra-se, logo a seguir a boca, um intestino que, na grande maioria, é simples e recto até o orifício excretor. Nuns tantos, poucos, apresentam uma espiral. Nenhum insecto tem vísceras ou gordura, como aliás nenhum dos animais não sanguíneos. Há também alguns com estômago e, na continuação dele, o resto do intestino, que pode ser simples ou em espiral. É o caso dos gafanhotos. A cigarra é o único dos insectos, como também de todos os outros animais. Que não tem boca. Apresenta, como os insectos com aguilhão atrás. Uma espécie de língua, que é longa, contínua e sem divisórias. De que se serve para se alimentar de ovalho. O único alimento que consome. Não acumula excrementos no abdômen. Há diversas variedades de cigarra, que diferem pelo tamanho maior ou menor. E pelo facto de aquelas a que chamamos cantadeiras apresentarem uma fissura sob o corcelete e uma membrana visível, que não existe nas cigarras pequenas. Animais invulgares há ainda, no mar, certos animais invulgares que é difícil, pela própria raridade com que aparecem, classificar num gênero determinado. Houve já pescadores, gente com experiência, que disseram ter visto no mar animais parecidos com tacos de madeira, negros, arredondados e de uma grossura uniforme. Outros parecidos com escudos, de cor avermelhada e com barbatanas numerosas. Outros ainda, pela forma e pelo tamanho, idênticos a um órgão sexual masculino. Salvo que, em vez de testículos, apresentam duas barbatanas. Dizem os tais pescadores que este último veio uma vez agarrado a uma cana com muitos anzóis. Eis como se apresentam as partes externas e internas de cada gênero animal, com as particularidades respectivas e os elementos em comum. Os sentidos Há que abordar agora a questão dos sentidos, que não são semelhantes em todos os animais. Uns têm-nos todos, outros, apenas alguns. No máximo, e para além desse número não há outras distinções. São cinco. Visão, ouvido, olfacto, paladar e tacto. O ser humano, como também os vivíparos terrestres e, para além destes, os vivíparos sanguíneos, todos possuem claramente o conjunto completo, a não ser que um dado gênero apresente uma atrofia, caso da toupeira. Esta não tem visão, porque não possui olhos perceptíveis. Mas se se lhe arrancar a pele da cabeça, que é grossa, no sítio onde deviam estar os órgãos externos da visão, há, por dentro, uma espécie de olhos atrofiados, que possuem integralmente as mesmas partes que uns olhos normais. Tem íris, a parte que fica no interior da íris. A que se chama pupila, e a parte gordurosa em volta, simplesmente todas essas partes são mais pequenas do que nos olhos que estão a descoberto. Mas nenhuma delas é perceptível exteriormente em função da espessura da pele, como se na gênese do animal a formação natural dos olhos se tivesse interrompido. Porque existem, vindos do cérebro, no ponto de junção com a medula, dois canais tendinosos e resistentes que se estendem até as órbitas, mas que terminam nos dentes caninos superiores. Os outros animais têm também a percepção da cor, dos sons, dos odores e do gosto. O quinto sentido, o chamado tacto. Todos os animais o possuem. Órgãos dos sentidos, portanto, em certos animais os órgãos dos sentidos são perfeitamente visíveis, sobretudo os olhos. De facto, a localização dos olhos é bem determinada, como também a do órgão da audição. Alguns animais têm orelhas. Outros, uns canais auditivos bem à vista. O mesmo se passa com o olfacto, uns tenarinas. Outros, canais olfactivos. O gênero das aves, por exemplo. Outro tanto se diga do órgão do gosto. A língua. Nos animais aquáticos e sanguíneos que se designam por peixes, o órgão gustativo. A língua. Existe, mas de um modo imperfeito. A língua que apresentam é ossificada e não se solta. Todavia, em certos peixes o céu da boca é carnudo. Caso, entre os peixes de rio, da carpa. De tal modo que, se se não fizer uma observação cuidada, pode parecer que se trata de uma língua. O ouvido dos peixes que os peixes possuem o órgão do paladar é manifesto. De facto, muitos deles têm preferência por certos sabores em particular. Mordem sobretudo o isco feito do bonito e de outros peixes gordos. O que pressupõe que gostam de provar e de comer este tipo de alimentos. Quanto ao ouvido e ao odor, não tem nenhum órgão visível. Pois o que se poderia tomar como tal, na região das narinas, não se liga ao cérebro. Trata-se de canais obstruídos ou que apenas comunicam com as guéuras. Mas que os peixes ouvem e cheiram é evidente. É óbvio que fogem de ruídos estridentes, como dos remos das embarcações, de modo que se podem até capturar facilmente nos esconderijos onde se refugiam. O que se passa é que um ruído, mesmo se ligeiro ao ar livre, parece sempre, a quem o ouve dentro de água, desagradável, sonoro e retumbante. É o que aliás acontece na caça ao golfinho. Depois de os terem reunido e cercado com as canoas, de dentro delas os pescadores provocam ruído no mar. Por esse meio forçam os golfinhos a fugir para a terra e a dar a costa. Capturam-nos então sob o atordoamento do ruído. E no entanto os golfinhos não têm órgãos da audição perceptíveis. Mas ainda, quando se anda na faina, os que tomam parte na campanha evitam o mais possível fazer barulho com os remos ou com as redes. Quando percebem que uma grande quantidade de peixes está reunida num sítio determinado, lançam as redes a uma distância que julgam o suficiente para que o ruído dos remos e da arrebentação contra o navio não chegue ao local onde os peixes se encontram. Recomendam a todos os marinheiros que naveguem no mais completo silêncio, até os cercarem. Por vezes mesmo, quando querem reunir os peixes, utilizam um processo semelhante ao praticado na captura dos golfinhos. Ou seja, fazem ruído com pedras, de modo a assustar os peixes, para que se reúnam num mesmo sítio e se deixem cercar pelas redes. Antes que eles estejam cercados, como se disse, é proibido fazer barulho. Mas depois de se fechar o cerco, dá-se sinal para gritar e fazer ruído. Porque quando ouvem o ruído e a confusão, os peixes assustam-se e enfiam-se na rede. Por outro lado, quando os pescadores, de longe, se apercebem de grandes bancos de peixe à procura de alimento à superfície, se o mar está calmo e o tempo é bom, e pretendem conhecer-lhes o tamanho e saber de que espécie se trata, se navegarem sem fazer ruído, passam despercebidos e capturam os peixes ainda à superfície. Mas se acontecer que alguém faça barulho antes do tempo, vê-se os peixes em fuga. Há ainda, em certos cursos de água doce, uns peixinhos pequenos a que há quem chame escorpiões de água doce. Como eles se escondem nos rochedos, há quem os apanha batendo nos rochedos com pedras. Na fuga, eles vêm cair na rede, o que prova que ouvem o barulho e ficam atordoados. Portanto, que os peixes ouvem é o que fica provado desta nossa argumentação. Há mesmo quem defenda que são os peixes os animais com o ouvido mais apurado. Esta opinião vem do fato de os que a defendem fazerem a sua vida no mar e conhecerem muitos casos deste gênero. De entre os peixes, os que têm o ouvido mais apurado são a tainha, o crempis, o peixe-lobo, a salema, o calafate e muitos outros da mesma espécie. Os restantes têm o ouvido menos apurado, e talvez por isso prefiram viver em águas profundas. O olfato dos peixes o mesmo se passa com o olfacto. Em realidade, a maioria dos peixes recusa-se a tocar no isco que não esteja fresco, e nem todos se deixam atrair pelo mesmo isco. Cada espécie tem as suas preferências, que escolhe pelo olfacto. Há os que se deixam atrair por alimentos fétidos, caso da salema em relação aos excrementos. Além disso, há uma quantidade de peixes que vivem cavidades profundas. Há esses, quando os pescadores os querem atrair para os apanhar. Então lhes a entrada da cavidade onde vivem com produtos que cheiram a sal, que os fazem sair rapidamente. Este é o método usado para apanhar a enguia. Coloca-se um recipiente com salga, em cujo gargalo se põe o que se chama um crivo. De um modo geral, todos os peixes se deixam atrair mais depressa pelo cheiro do grelhado. Por isso, chamusca-se a carne dos chocos para produzir esse cheiro e usa-se como isco para outros peixes. Porque assim eles aproximam-se sem demora. Diz-se também que, se se mete nas nessas polvos grelhados, não é com outro objetivo que não seja o de provocar um cheiro a churrasco. Por outro lado, os peixes que se deslocam em cardumes, quando se lança fora a água de lavar o peixe ou se despejam esgotos, fogem como se lhes sentissem o cheiro. Afirma-se também que os peixes são muito sensíveis ao cheiro do seu próprio sangue. Esta reação fica patente do facto de eles fugirem e se porem à distância quando há por perto sangue de peixe. De um modo geral, se se puser nas naças isco podre, eles recusam-se a entrar ou sequer aproximar-se. Se, pelo contrário, se usar um isco fresco e que cheire a churrasco, eles acorrem de longe e enfiam-se na rede. O que vimos a afirmar é sobretudo evidente no caso dos golfinhos. Estes animais não têm à vista nenhum órgão auditivo, mas apanham-se quando estão atuididos com o barulho, como se disse acima. E apesar de não terem também um órgão do olfacto perceptível, possuem um faro muito apurado. Os sentidos dos animais não sanguíneos é portanto claro que os animais a que referidos dispõem de todos os sentidos. As outras espécies de seres repartem-se em quatro grupos, que englobam, no seu conjunto, os tipos restantes. São eles, os cefalópodes, os crustáceos, os testáceos e, por fim, os insectos. De entre estes animais, os cefalópodes, os crustáceos e os insectos têm todos os sentidos, têm visão, olfacto e gosto. De facto, os insectos captam os aromas à distância. Quer tenham asas, quer não tenham, caso das abelhas e das formigas pequenas em relação ao mel, que percebem de longe pelo cheiro. Há muitos insectos que sucumbem ao cheiro do enxofre. Por outro lado, as formigas abandonam o formigueiro se o salpicarmos com orégãos ou com enxofre. Como também grande parte dos insectos foge do cheiro do fumo de uma haste de veado. E mais do que tudo é o cheiro a incenso que os põe em debandada. Por seu lado, os chocos, os polvos e as lagostas apanham-se com esco. Assim, os polvos agarram-se de tal forma aos rochedos que se não conseguem arrancar, e mesmo se cortados, não se despegam. Mas se se lhes chegar um pouco de coniza, soltam-se mal que a cheiram. Outro tanto se passa com o gosto. De facto, cada espécie procura um alimento diferente e nem a todos agradam os mesmos sabores. Assim, a abelha nunca pousa em nada que seja pútrido, mas prefere tudo que for doce, enquanto o mosquito não se aproxima de nada que seja doce, mas de tudo que for ácido. Por seu lado, o tacto, como antes deixamos dito, existe em todos os animais. Os testáceos possuem odor e gosto, como prova o uso do isco. Veja-se o caso do búzio. O isco que se usa para o apanhar é pútrido, e se ele se deixa trair por este tipo de isco é porque o cheira de longe. Também os testáceos sentem o paladar, como se prova pelo mesmo tipo de teste. É que, se um ser se aproxima daquilo que reconhece pelo cheiro, é porque também o paladar lhe agrada. Aliás, todos os animais que têm boca registram sensações agradáveis ou desagradáveis pelo paladar. Sobre a visão e a audição, nada de seguro nem de irrefutável. Dá a ideia de que os lingueirões, se se fizer barulho, submergem, e que se enfia mais para baixo ainda se sentirem e o ferro aproximar-se porque só uma pequena parte do seu corpo aparece. O resto está metido numa espécie de casulo. Os leques, se se lhes aproximar o dedo, abrem e fecham como se o vissem. Os pescadores de trompas, quando pescam com isco, não as capturam seguindo a direcção do vento. Nem falam, mantêm-se em silêncio, por estarem convencidos de que elas cheiram e ouvem. Dizem que, se falarem, as trompas fogem. Entre os testáceos, os que parecem ter um olfacto menos apurado são, dos que se movem, o ouriço, e de entre os que se não movem, as assídias e as percebas. A voz é esta disposição dos órgãos dos sentidos em todos os animais. Passemos agora à questão da voz. Voz e ruído são duas coisas distintas. E ainda uma terceira é a linguagem. A voz propriamente dita não é produzida por qualquer outro órgão que não seja a faringe. Assim, os animais que não tenham pulmão também não têm voz. A linguagem consiste na articulação da voz através da língua. Logo as vogais são emitidas pela voz e pela laringe. As consoantes, pela língua e pelos lábios. É com umas e outras que se produz a linguagem. Portanto, os animais que não tenham língua, ou que a não tenham solta, não falam. Mas é possível emitir sons com outros órgãos. Assim, os insectos não têm voz nem linguagem, mas produzem ruído por meio do ar que lhes passa no interior, não com o que sai para o exterior. Porque nenhum deles expira. Uns zumbem, como a abelha e os alados, de outros diz-se que cantam. A cigarra, por exemplo. Todos estes insectos emitem um som com a membrana que tem sob o corcelete. Quando são segmentados, há assim uma espécie de cigarra que produz um som pelo atrito do ar. Por seu lado, as moscas, as abelhas e todos os outros insectos do mesmo gênero produzem ruído ao levantar voo e ao contraírem-se. Na verdade, o som resulta do atrito do ar no interior do corpo. Quanto aos gafanhotos, é pela fricção dos seus lemes que produzem o som. Sons emitidos pelos peixes nem um cefalópode emite som nem produz qualquer ruído natural, como também nenhum crustáceo. Os peixes não têm voz, já que não têm pulmão, nem traqueia, nem faringe. Todavia, emitem determinados sons e uns gritos a que se chama voz. Caso do peixe lia e do calafate, estes peixes produzem uma espécie de grunhido, o pimpim do aquelou, o enduchalces e o peixe cuco. O cauxis produz uma espécie de silvo, o peixe cuco, um som parecido com o da ave correspondente, o que justifica que tenham o mesmo nome. Todos estes animais emitem algo parecido com a voz. Uns pelo atrito das gheuras porque esta zona é formada de matéria espinhosa. Outros por acção dos órgãos internos que rodeiam o estômago. Porque cada um destes animais retém o ar, que depois fricciona ou agita para produzir os sons. Há igualmente certos celáceos que parecem soltar gritos. Mas não é correto dizer que estes animais tenham voz, mas simplesmente que emitem sons. Assim, os leques, quando se deslocam apoiando-se na água, processam o que se chama voar. Produzem um silvo, como também as andorinhas do mar. Estas últimas voam sem tocar na água, graças às asas largas e longas que possuem. Do mesmo modo que, quando as aves voam, o som que produzem com as asas não é uma voz. Também o ruído produzido por estes animais o não é. O golfinho produz também um grito e uma espécie de murmúrio, quando sai da água. Mas não se trata da mesma coisa de que temos vindo a falar. No caso do golfinho é mesmo de voz que se trata, por ser dotado de pulmão e de traqueia. Apenas como não tem a língua solta nem lábios, não pode produzir sons articulados. Gritos dos quadrúpedes ou víparos entre os seres que dispõem de língua e de pulmão. Os ouvíparos quadrúpedes ou ápodes têm voz, mas fraca. Uns silvam, como as serpentes, outros têm uma voz suave e débil, outros um sício leve, caso das tartarugas. A rã tem uma língua peculiar. A parte anterior é aderente como a língua dos peixes, enquanto nos outros animais está solta. Por seu lado, a parte próxima da faringe está solta e dobrada, o que lhe permite produzir uma voz que lhe é própria. O coaxar das rãs na água corresponde ao grito dos machos, quando chamam as fêmeas para o acasalamento. Porque cada espécie animal tem um grito próprio para a cópula e para o acasalamento, caso dos porcos, dos bodis e dos carneiros. O macho da rã coaxa é quando põe a superfície da água a maxila inferior e distende a superior. As bochechas parecem então transparentes por efeito da distensão, ao mesmo tempo que os olhos brilham como luzeiros. De facto, na maior parte das vezes acasalam durante a noite. Gritos das aves o gênero das aves, por seu lado, emite uma voz. As aves capazes de linguagem são sobretudo as que têm uma língua larga ou as que a têm fina. No entanto, em certas espécies, a fêmea e o macho soltam o mesmo pio, noutras, não. Por outro lado, as aves pequenas produzem sons mais variados e são mais ruidosas do que as grandes. É sobretudo na altura do acasalamento que cada espécie se põe a cantar. Há umas também que gritam enquanto lutam, como a codorniz. Outras, antes da luta, para desafiarem o adversário. Caso da perdiz, ou depois da vitória, como o galo. Há grupos em que tanto cantam os machos como as fêmeas. O roxinol, por exemplo. Somente a fêmea deixa de cantar enquanto choca os ovos e quando tem filhotes. Noutras espécies. Pelo contrário. É só o macho que canta, como nos galos e nas codornizes. E as fêmeas não cantam. Voz dos quadrúpedes ouvíparos. Os quadrúpedes ouvíparos têm, cada um, uma voz diferente. Mas nenhum se exprime pela linguagem, que é exclusiva do homem. Todo ser que produz uma linguagem também tem voz. Mas nem todos os que têm voz produzem uma linguagem. Os surdos de nascimento são também mudos. São capazes de emitir sons, mas não têm propriamente uma linguagem articulada. As crianças, do mesmo modo que não comandam as outras partes do corpo, também a princípio não têm o controle da língua. Esta é ainda imperfeita e só mais tarde se solta. De modo que a maior parte das vezes o que elas fazem é vagir e paurar. As vozes e as línguas variam de região para região. A voz, no que se lhe refere, caracteriza-se por ser aguda ou grave. E a natureza dos sons emitidos não difere dentro do mesmo gênero de animal. Por outro lado, nos sons articulados, que se poderiam designar como uma espécie de linguagem, há diferenças não só entre as várias espécies de animais, como também dentro de cada espécie conforme os lugares. Por exemplo, entre as perdizes, umas cacarejam e outras pipilam. Entre as aves de pequeno porte, há casos em que os filhotes diferem, no canto, dos progenitores, se não tiverem sido criados com eles. E se se habituarem a ouvir o canto de outras aves. Já se viu mesmo um rouxinol ensinar os filhos a cantar, o que significa que a linguagem e a voz não são da mesma natureza, e que aquela é susceptível de ser educada. Os homens emitem todos o mesmo tipo de voz, mas não a mesma linguagem. A voz do elefante, que não passa através do nariz mas apenas da boca, parece-se com a inspiração humana e com um suspiro ruidoso. Quando passa pelas narinas, produz um som rouco como o da trombeta. O sono e a vigília. A propósito do sono e da vigília, é um fato comprovado que todos os animais terrestres e sanguíneos dormem e acordam. Realmente todos os que têm pálpebras as fecham para dormir. Parece ainda que não são os homens os únicos que sonham, mas que o fazem também os cavalos, os cães, os bois, ou mesmo os carneiros, as cabras e todas as espécies de quadrúpedes viviparos. Os latidos dos cães durante o sono são disso a prova. Quanto aos ovíparos, este ponto não está ainda comprovado, mas é evidente que também eles dormem. O mesmo se passa com os animais aquáticos, como os peixes, os cefalópodes, os crustáceos, as lagostas e outros ainda. Sem dúvida que o sono de todos estes seres é bastante curto, mas é evidente que dormem. Não é a partir dos olhos que se pode tirar a prova, porque nenhum deles tem pálpebras, mas da imobilidade em que ficam. Os peixes deixam-se apanhar, a menos que sejam vítimas dos piolhos do mar ou dos chamados purgões do mar, a ponto que se pode mesmo apanhá-los com a mão. De facto, se ficarem muito tempo imóveis, esses parasitas lançam-se sobre eles em grande quantidade, durante a noite, e devoram-nos. Formam-se no fundo do mar e são em tal quantidade que, se o isco de peixe pousar no fundo, eles comem-no. É frequente que os pescadores retirem, em volta do isco, uma espécie de bola que eles chegam a formar. Mas há ainda outras razões que aboram de forma mais concludente que os peixes dormem. Muitas vezes consegue-se cair sobre eles de improviso, de modo a apanhá-los com a mão ou com o arpão, sem que eles se apercebam. Nessa ocasião eles ficam completamente imóveis e sem se mexerem, para além de um movimento leve da cauda. Prova também de que eles dormem é a forma como se precipitam. Se qualquer movimento lhes perturbar o sono, fogem como se acordados em sobressalto. Comum é também, na pesca com lanterna, apanhá-los porque estão a dormir. É visível que quem anda a pesca de atuns os envolve na rede adormecidos, já que no momento da captura eles se mantêm imóveis e deixam ver a parte branca do ventre. Dormem mais de noite do que de dia, de forma que o movimento do lançar das redes os não faz mexer. A maior parte das vezes dormem no fundo, pousados na areia ou num rochedo. Ao abrigo de uma pedra ou de um banco de areia, os peixes achatados dormem mesmo enterrados na areia. Distinguem-se pelo relevo a superfície da areia e apanham-se arpoando-os com um tridente. É assim que se apanha muitas vezes o peixe-lobo. A dourada, a tainha e todos os peixes do mesmo tipo, com um tridente, durante o dia, porque eles estão a dormir. Se assim não fosse, certamente que nenhum deles se deixaria apanhar com um tridente. Os celáceos chegam a dormir tão profundamente que se podem apanhar a mão. O golfinho, a baleia e outros animais com orifício respiratório dorsal dormem com esse mesmo orifício fora de água, para poderem respirar, movendo lentamente as barbatanas. A mesmo quem já tem ouvido o golfinho ressonar. Os cefalópodistas também dormem da mesma maneira que os peixes. E o mesmo se passa com os crustáceos. Os insectos pertencem igualmente ao número dos animais que se entregam ao sono, como fica provado por várias circunstâncias. Pode constatar-se que se mantém sossegados e móveis. Sobretudo no caso das abelhas esse fato é evidente. Ficam quietas e deixam de zumbir durante a noite. O mesmo é também visível naqueles insectos que se encontram por todo lado. Não é só por verem mal que ficam sossegados de noite. É um facto que todos os animais com olhos duros têm uma visão fraca. Mas mesmo à luz das tochas não os vemos mais inquietos. O animal que mais sonha é o homem. As crianças muito pequenas não sonham. Na maior parte dos casos, o sonho ocorre a partir dos 4 ou 5 anos. Já se tem visto pessoas, homens e mulheres, que nunca tiveram qualquer sonho. Acontece, porém, com pessoas nesta situação, que, com o avançar da idade, passam a ter sonhos e, em função disso, sofrem mudanças fisiológicas que nuns casos conduzem à morte. Noutros, há um depauperamento geral. É esta situação no que respeita a sensação, ao sono e à vigília. Diferença de sexos. Em certas espécies animais é macho e fêmea. Noutras não. E é só por analogia que se pode dizer destas últimas que geram e ficam prenhes. Não há macho nem fêmea nas espécies que vivem fixas, nem em geral nos testáceos, entre os cefalópodes e os crustáceos. Por seu lado, há macho e fêmea, como também entre os terrestres sanguíneos com duas ou quatro patas, e entre todos aqueles que, após a cópula, produzem um ser vivo idêntico, um ovo ou uma larva. Nos outros grupos, a regra é absoluta, ou a distinção de sexo ou não há, em todos os quadrúpedes, por exemplo, a macho e fêmea, enquanto nos testáceos essa distinção não existe. Passa-se com estes o mesmo que com as plantas, que ou são fecundas ou estéreis. Entre os insectos e os peixes há espécies que não apresentam qualquer distinção de sexo. A enguia, por exemplo, não é macho nem fêmea, como também não tem capacidade de procriação. Os que afirmam ter visto algumas a que aderem uma espécie de pelos, de vermes onde algas não prestaram atenção à localização destes elementos. O que retira toda a validade ao seu testemunho. A verdade é que nenhum animal deste tipo produz uma cria viva se não tiver tido ovos primeiro. Ora nunca se viu uma enguia com ovos. Por outro lado, os vivipários transportam a cria no útero e é aí que ela se mantém fixa, não no ventre, ou seria digerida, como acontece com os alimentos. Quanto à diferença que alguns estabelecem entre enguia macho e fêmea, a primeira com uma cabeça maior e mais longa, e a fêmea com ela mais pequena e mais achatada. Não é de uma diferença fêmea, macho que se trata, mas de uma questão de variedades. Há também certas espécies de peixes, designadas por machorras, que pertencem ao tipo dos peixes de rio, como a capa e o barbo. Estes animais nunca têm ovos nem leite, e aqueles cuja carne é consistente e que estão gordos apresentam um intestino pequeno, e têm fama de ser de excelente qualidade. Há ainda outros peixes que se parecem com os testáceos e as plantas. Entre eles há os que concebem e procriam, mas não os que fecundam. Nos peixes, os tipos que apresentam esta característica são a solha, a bica e o serrano. Em todas estas espécies claramente há ovos. Entre os sanguíneos terrestres que não são ovipários, na maior parte dos casos os machos são maiores e vivem mais tempo do que as fêmeas, excepção feita dos onagos, em que são as fêmeas as maiores e as que vivem mais tempo. Entre os ovipários e as espécies que produzem larvas, como nos peixes e nos insectos, as fêmeas são maiores do que os machos. É o caso das serpentes, das tarântulas, dos sardões e das rãs. O mesmo se diga dos peixes, como os reláceos de pequenas dimensões. A maior parte dos que vivem em bancos e todos os de rochedo. A prova de que as fêmeas vivem mais tempo do que os machos está em que se colhem mais fêmeas velhas do que machos. Em todos os animais, as partes superiores e anteriores dos machos são mais fortes, mais potentes e mais protegidas, enquanto nas fêmeas os são as partes consideradas posteriores e inferiores. Nesse aspecto, o mesmo se passa com o homem e com todos os outros vivíparos terrestres. A fêmea é também menos musculada e tem as articulações menos robustas. Tem os pelos mais finos, nas espécies com pelos, ou o mesmo acontece com aquilo que lhes é análogo, nas que os não têm. As fêmeas têm igualmente a carne mais flácida do que os machos, os joelhos mais unidos e as pernas mais delgadas. Nelas os pés são mais delicados, nas espécies que os tiverem. No respeitante à voz, todas as fêmeas a têm mais fina e mais aguda. Em todos os animais com voz, menos o boi. Neste caso, as fêmeas têm uma voz mais grave do que os machos. As partes que, naturalmente, correspondem à defesa, como os dentes, as presas, os cornos, os espurões e todas as outras do mesmo gênero, aparecem, em certas espécies, nos machos, mas não nas fêmeas. Assim, por exemplo, a corça não tem hastes, e em certas aves com espurões as fêmeas não os possuem. Do mesmo modo, a fêmea do javali não tem presas, em certas espécies, porém, estas características existem em ambos os sexos, mas mais fortes e mais desenvolvidas nos machos. É o caso dos cornos dos touros, que são mais poderosos do que os das vacas.